O que é isso? Que merda! Eu vou gravar hoje pra cima. Eu preciso café, eu vou. Verdade. Eu vou, café? Dona Maria, eu vou pra cima. Quase pra cima. Já rolou em café e já começou a se animar. Então galera, como vocês viram no último vídeo, a gente trocou o carro. A minha família ainda não conheceu o carro. Viu pelas redes sociais o Fiat 500. Aí eu falei, né? Vou levar a mãe, vou levar a mãe pra senhora ver. Vou levar pra meu pai ver. O Antony nem andou o carro, né Matheus? Sim. No Fiat 500. Eita, do nada, hoje a gente foi lá, pá, trocou o carro. Pensou melhor, viu as possibilidades e preferiu o HB20. Só que o Antony acha, não sabe de nada. Ele acha que eu tô com o Fiat 500. Porque eu ainda tô com o Fiat. Então ele tá lá em cima, tá editando com a porta fechada, fone, tudo bonitinho. Não tá me ouvindo. Mas ele viu que a gente chegou. Então eu vou subir e vou convidar ele pra conhecer o carro. Aí ele vai dizer, ah, mas eu já conheço. É. Eu já vi. Não, temos mudanças. E daí depois eu vou levar o carro pro meu pai, vou levar o carro pra minha mãe ver. Vocês vão ficar felizes comigo, se não vão, né? Né. E aí, Dona Ney, o que a sala achou do meu carro novo? Bonito, hein? Bonito? Sim. Hoje eu vou levar a sala pra casa de nada. Ah, esse? Ah, esse? Eu vou levar. Dona Ney, um dia vai de range, um dia vai de cavalo. Ó, acha que ela tá trabalhando pro Capricante. Ô, Ney, mamãe chegou! Nossa! Ai, eu tô feliz! Nem sabe porque que eu tô tão feliz. Que eu tô de carangona, né? Uhuuu! Ah, aquela bolinha. Aquela bolinha, né? Nossa! Nossa, aquela bolinha da hora. Da hora, não é? Eu queria ter dado uma volta ontem, mas não deu, né? Porque eu tive que sair e voltar pra casa. Mas hoje tu vai andar. Vai andar? Vai. Mas vai pra onde? Mas vai lá mostrar o carro pra vó e pro vó que eles não viram ainda. Ah, vamos dar uma volta na Avenida Atlântica. Vamos, com a sonzeira. De bolinha. Então, vamos lá que tem uma surpresa. Parece isso aqui, ó. Tirou, hein? Tá tirando pro meu carro? Ai, vai me pedir pra dar rolezinho, vai? Isso, vai! Mais um ano, vai! A dona Ney aprovou meu carro, né? Aprovou. E tu, Matheus, aprovou? Top! Muito bom! Aprovou. E é que o Antônio não sabe que eu troquei de carro. Hahaha! A cara dele! Ele não sabe que eu troquei de carro. Tome! Tomei! 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 Tomei de carro, não tô com o Fit Hands. Como assim? Tomei de carro, não tô com o Fit Hands. Tomei de carro, Matheus? Muito louco! Super aprovado? É que a opinião do Matheus é importante também. Deu? Vai! Deixa eu passar a manga. Só uma pergunta. O carro é parecido com isso aqui? É da mesma cor. Tá, da mesma cor. Parece mais com esse aqui. Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? É um carro bonito? É um carro novo? Top ou é um carro velho? Ah! É assim! Vamos descer lá pra eu ver? Para de enrolação! Tô lá, gente! Não tem carro! Ah, gente! É o Fucca Verde! Pera! Eu acho que é bom! Não, não! Vamos lá na frente! Aqui mesmo! Lá na frente! Vai na frente! Vai na frente! Vai na frente! Maior! Maior! E aqui? Não! Pra cá! Um, dois, três e tira! Ah! Caralho! Ele tira! Caralho! Ah! Tarde, velho! Vai com você! É? E aí? Mãe, cuidado! Calma! Cresceu o filho de 500! Ela regou! Cresceu! Ela tava regando ali! Daí ele cresceu! É que tá regando, né? Tá regando ali! Cadê o remédio? 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 Já entrou delicado! Ih, Rui! Só a cozinha que nós vamos ter que tocar! É verdade! Isso! Cresceu! 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 Ah! Se trancou! Ih! Ah! Tá aberto! Tá aberto! Tá aberto! Tá aberto! A gente tá zoando! O que? Que o carro ele trava sozinho! Mesmo com a chave dentro na invenção! Sério? Gente, se não fosse o Jorge hoje se pendurar assim na porta! Não, 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 não! Ih! Não fiz nada! Que triste! Foi a vez! É, hoje se não fosse o Jorge se pendurar na janela e pronto! Já no primeiro dia a gente ia ter que gastar pra fazer chave não! Vê se pegar... Já! Vem pegar o carro! Vem pegar o carro! Vamo ver o carro novo aí! Mano, é muito bravo, velho! O que que tem? Tem uma coisa que eu não gostei aqui, velho O que que seria isso aqui? É a arma dela Ela tá andando na armada já Acende a luz aqui, ó, pra iluminar a luz Pra iluminar o céu E aí, filho, tá aprovado o nome da mãe? Calma aí, e o que que significa isso aqui? Eu não gostei disso Ela tá andando na armada já Não viu nada Bora, galera Estamos aqui na casa da minha mãe já Agora eu vou chamar ela Eu mandei mensagem pra ela se arrumar, né? Porque ela é toda chiquinha Eu tenho quem puxar E aí, ela sempre reina Ah, porque ainda não avisou que tem a gravar, né? Mas ela nem viu a mensagem Então vai ser surpresa da surpresa da surpresa Então eu vou apertar o telefone lá Vou pedir pra ela descer pra conhecer o meu carro novo Vamos ver a reação dela Acho que ela vai gostar, filho? Já tá dormindo, é tão confortável o carro que você já tá deitando Oh, dormiu Oh, meu Deus Só que assim Tira a chave de contato Como é que é? Que história é essa? Não, essa máscara é importada da África De quem que é? De quem que é? De quem que é essa máscara? Não faço ideia Ah, é do Jorge, eu cantei lá da caminheta dele Olha, é tão grande Olha, é tão grande Olha, olha, olha como é que fica Olha, vamos ver A minha mãe, olha Olha a louca do Covid Copa Shell HB20 Vai trolar ela de novo? A parada é 2021 Oh, HB20 HB20 também Ah, tutututu Bota do lado certo O tamanho da napa do Jorge Sim, ó O tamanho da bochecha dele, né? Meu Deus Nossa E HB20 Tá apurada pra mijar? Eu tô mijando Tô sem noção Tá com carro no HB20 Eu tô sempre me xxando nos meus vídeos Sempre, né? Tem um vídeo Ainda mais agora no inverno Se acostumar É muito lindo meu neném Vamos falar pra tua mãe Que realmente pegou Covid Ah, tadinha Aquele dia ela já deve dar espaço pra trás Vem conhecer meu cara novo Saiu correndo Para, gurião Saiu correndo Não tô, né? Olha, que lindo Olha aí, minha bichona Fecha as portas pra ela ver Alô, bichão? Não Não é aquele que tava nos stories É outro? Não, troquei Não Aquele era menorzinho Parecia um ovinho Aqui é um Kinder Ovo Aí eu já peguei o mais forte Maior O melhor pra viajar Pra carregar mais gente Aquele lá dava aqui assim Nesse, ó Bem pequenininho É pequenininho, mas É bonitinho também Ó por dentro Olha, ninguém entrou ainda Só nós Todo automático A ar-condicionado Bem espaçoso, né? Espaçoso Tá novinho Que legal Parabéns, te abençoe Aprovou? Sim Aproveita Viu, ó O carro está aprovado pela mamãe A gente me deu uma força Sim, mas tu tem que parar de ser louca do Covid Tá vacinada? Você tem que esperar passar o Covid Tu não quer entrar no carro Eu tenho que desinfetar todo o carro Mas daí tu vem sozinho Que o carro está desinfetado De máscara Aí vai me levantar Tá, então eu vou fazer esse vídeo Desinfetando o carro E levando a minha mãe para vaciar Só que eu vou ter que comprar o microfone Para poder pôr assim nela Porque no outro vídeo Quase não saiu a voz dela Por causa da máscara Fica abafado Aí vocês não escutam a voz dela É porque ela não usa a máscara Com 15 camadas de máscara Aí não sai Eu vou ter que botar o microfone nela Assim, ó Para vocês escutarem É isso aí, galera Trouxe para minha mãe ver Ela já provou Agora, ó Vou desinfetar e vou levar ela para vaciar E agora eu vou levar lá para o meu pai ver Ver se ele também aprova E é isso aí É o HB20 2014 Bom, agora eu estou na frente da casa do meu pai Eu não quero mostrar muito a rua, né? A casa, né, Matheus? A gente tem que dar uma bugada, né? A gente tem que ver em tudo É, né? Já mostrou? E agora vamos ver a reação deles Beleza? Vamos chamar eles lá Quem está aqui na frente? É a mulher dele Ah, aqui na frente está a Fusquinha A Fusquinha está até embaçadinha Pegadinha, né? Assim E o outro dormindo Peraí Vamos tirar a chave Dá para pegar para a estrada agora? Dá para... Ah, não, agora dá Agora dá E o que é que eu vou fazer com esse Fusquinha ali? O Fusca vai para sorteio para vocês Eu já estou achando uma garagem para deixar ele bonitinho Porque ele não pode ficar assim no tempo É, pois é Até, já estou atrás de uma garagem Se Deus quiser até o final de semana Antes de nós viajar Ele já vai estar em uma garagem Se eu tivesse bem de dinheiro Eu ia comprar esse Fusquinha para mim Mas ia gastar muito Eu ia reformar todo ele Não, não, está louco Não vale a pena Ele está bom Mas é para quem quer colecionar E quem quer gastar uma graninha nele Para quem quer para o dia a dia Não compensa Ele é... Essa cor, tu sabe Lembra que eu tinha um vermelho, né? Ele é muito bonito Só que suja pra caramba essa imundícia Já chamou teu carro de imundícia já Nossa, você já? Essa imundícia Essa imundícia Essa imundícia Tinha o cara lá que falava Pô, tinha o cara que trabalhava comigo E disse Oh, rapaz Daí Tudo bem? E daí, imundícia É imundícia Tá chamando meu carro de imundícia Vem cá, imundícia Então é isso aí, galera Vocês viram a reação do meu pai Ele gostou Minha mãe gostou Meu filho gostou Matheus gostou Também gostou E deixem no comentário Se vocês também gostaram Ih, que problema Os dois Estão falando Eles falando atrás É O vídeo foi esse aí Então deixem no comentário tudo Se inscreve no canal Acesse a gente lá no Instagram Segue todo mundo lá E é nóis Valeu E depois eu vou fazer um super vídeozão Para vocês Contando tudo por dentro do carro E dando um rolezão Bacana Amanhã nós vamos falar som Vai ter um monte de coisa nova Para passar para vocês Então é nóis Valeu Tchau Ecos, collide, hold tight, hold tight